Ae, ae, pode aumentar o barulho do pareda nessa porra Esse é o DJ Wind da ZL, tá ligado? Moleque assombroso nos beats, porra Ae, tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will PS Style, 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 batante chamando E ae, DJ Wind da ZL, eu vou falar pra tu memorizar Bota de quadro, puxa o cabelo, tapa na raba, me escuta de mar Bata de quadro, puxa o cabelo, tapa na raba e me escuta de novo Bota que eu sei que tu gasta Depois de foder com Rafa tu vai foder com nois sete Primeiro em Dazele, depois de GV7 Depois de foder com Rafa tu vai foder com nois sete Depois de foder com Rafa tu vai foder com nois sete Depois de foder com Rafa tu vai foder com nois sete Tu vai foder com nois sete Tu vai foder com nois sete Yae, DJ, vindo a Z Yae, DJ, vindo a Z Yae, DJ, vindo a Z Yae, DJ, vindo a Z